E aí meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com o GTA 5 Online. Hoje é terça-feira, saiu uma moto nova que é a Nagasaki Shotaro e também saiu o modo adversário novo. Essa moto veio bem cara e você só consegue comprar após jogar esse modo adversário. Então eu vou vir aqui para mostrar aí como é que é esse modinho novo. Aqui, rabo quente. Dá para perceber aqui que são sete que tem. E aqui são para quatro jogadores. Está mostrando ali a foto, já mostra ali como é que é a moto e esse modo adversário é o seguinte. Você vai estar lá na moto, num trajezinho, também tem traje novo, só que tudo tem que ser após fazer uma vez pelo menos o modo adversário para poder desbloquear. Você vai estar com traje, você vai estar na moto, as motos são coloridas. E quando você for pilotar, a moto vai deixar um rastro. Esse rastro é tipo encostou, morreu. Então você tem que fazer de tudo para o teu adversário cruzar o teu rastro. E você tem que evitar o rastro do adversário. Eu estou aqui com meu namorado e aproveitando também que está tudo em dobro RP e dobro de dinheiro. Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver, tem o rabo quente 1, o 2, deixa eu ver aqui o 3. Tem que ser o 3, porque dá 2 de 4. O 4 também dá. O 5. O 6. E o 7. Eu vou colocar, acho que eu vou colocar esse sétimo aqui, que dá de 2 a 4. Aquele primeiro não dá, só está eu e ele. Eu vou colocar aqui o modo, vou chamar. Quando começar, eu volto. Bom, aqui você pode colocar, atual, manhã, tarde, noite. Você pode colocar aí, uma ou duas rodadas. Eu vou colocar duas. Aqui restringe câmera, duração da rodada, no máximo 15 minutos. Tem a vida de equipe, da equipe, que podem ser até 10. E o tipo de jogo. Vamos lá. Vamos ver como é que é aí. Então, sai o seguinte, né? É que a moto é caríssima. E o traje também. Meu Deus. Nossa, ele está roxo e eu estou laranja. Cacete. Olha o estilo. Nossa, dá para ver a quilômetros. Cadê o rastro que falou que fica um rastro? Ah, olha o rastro ali, olha. Eu não consigo olhar. Olha o rastro, como é que fica, olha. Está vendo? O susto se matou. Sim, eu fui no meu rastro para ver se morre. Então, assim... O rastro fica longe, viu? Se você, igual eu fiz ali, eu fiz a volta para saber se meu rastro me matava. Então, você morre no seu próprio rastro. No meu caso aqui, meu rastro é laranja e fica um tempão. Meu namorado, o rastro dele é roxo. E dá para ver que ele está andando e o rastro é bem extenso. Amorado, se mata no meu rastro aí para ver como é que é. Pior que ele se matou na hora que eu caí, aí eu não vi. Mas olha o tamanho do rastro. É bem longo, olha. Quero ver o que é aquilo ali, aquele negócio com a setinha para cima. Eu estou indo em um aqui, olha. Eu acho que é para pular. Esse daqui é o turbo, olha. O do rai é o turbo, cadê? Ah, é para pular. Esse negócio aqui, tipo, caso você estiver preso... Esse daqui é o turbo. ...quase do carro, pode pular. Agora, cadê o outro? Ai, meu Deus do céu. Onde é que está o outro, amor? Ali em cima é o mesmo. Está lá do outro lado. Matei sem querer! Eu encostei sem querer. Bom, deu para perceber que o raio é o turbo, o outro é qual? O outro é para pular, a moto pula. E tem um terceiro. É o turbo, que é o raio, a moto que pula e o reloginho lá, é para o tempo ficar lento. Igual daquele powerplay lá, que o movimento fica em câmera lenta. Ah, tá. Então, eu botei duas rodadas, né? Cada um com duas vidas, para ser algo mais rápido. Aí agora eu vou ver se eu consigo pegar... Está lá do outro lado, eu acho. Quer dizer, vamos ver para onde eu nasci? Porque eu não sei se eu nasci... É. Deixa eu vir aqui do outro lado, para mostrar, olha. Tem um aqui em cima, olha. A moto, ela não para, não. O que tem aqui é o mesmo, é o turbo. Quero pegar o outro. Meu Deus do céu, ele está me cercando. Queria pegar o outro. Ah, agora melhorou. Agora que ele mandou eu apertar o B, agora eu consigo enxergar de cima. Ah, rapaz, olha. Essa câmera aqui, eu vi num vídeo, o cara vazou, eu queria ter essa câmera de cima. Ah, para o que é que eles botaram essa câmera para isso aí. É apertar o B, olha. Aí você vê de cima. Ah, aqui, olha. Pressione L para dar um pulinho. Ah, é só um pulinho mesmo. Cadê o outro? A pessoa, ela está com gana de me explodir. Aí ela passa na minha frente e me explode. Deixa eu ver, cadê o outro? Está faltando o terceiro. O terceiro é o do tempo. O do tempo não está aparecendo, não. É, só tem um do pulinho. Lá vem ele de novo, ó. Eu não sei se libera essa porcaria quando o cara vence ou é quando participa do modo adversário. Bom, se a gente está indo pela lógica... Se a gente está indo pela lógica, essa hora aí é a hora de eu te matar, né? Uhum. É duas rodadas que você botou, né? Vou deixar logo me matar logo. Botei duas. Vou sair logo dessa coisa ridícula. Você já imaginou isso aqui com uma porrada de gente? É que merda. Não vai só quatro? É, mas já imaginou se fosse uma porrada de gente? Como é que não ia ser? Que parada é essa aí? Ah, pera aí, pera aí que eu disse que tem alguma coisa aqui, ó. O que? A buzina da moto. Que feio. Horrível. Olha só, buzina aí a moto aí. Tô buzinando. Aí, ó. Ó. Tá ouvindo? Tô. Buzina feia. É a mesma buzina que a minha. Bom, agora vamos ver se bloqueia, se desbloqueia pra quem perde e pra quem ganha, né? Já que um perdeu e um ganhou. Cara, a roupa inteira combina, tá o sapato. Eu não tenho interesse nenhum de liberar esse negócio. Olha com o preço da moto. Olha com o preço da moto, 2 milhões e 225 mil. A divisão de voo espacial da Nagasaki é responsável por alguns dos designers mais estilosos e inflamáveis a caírem no Atlântico. Portanto, quando a mesma equipe cria um protótipo de motocicleta, pode ter certeza de que ela irá quebrar regras, crânios e contas bancárias a partir do momento em que estiver à venda. Nota, o modelo fabricado teve todas as capacidades de ataque e defesa desativadas, incluindo o rastro de energia. Bom, você tem todas as cores aí que você pode escolher. Ela não é nem um pouco discreta, né? Adoro, bastante brilho, bastante luz. E tem aí, ó, a aceleração dela é full. Com essas estatísticas aí, mas, sinceramente, 2 milhões? Prefiro a minha coma. Que foi menos de 20. E que funciona muito bem. Então, as roupas também estão lá, estão liberadas lá. Agora, só tem... deixa eu ver. Agora eu vou pegar uma caroninha aqui. Para poder ir lá na loja de roupas, dar uma olhada no traje para ver quanto é que ele é. Então, quando eu chegar lá, eu volto. Trajes, rabo quente. Rabo quente, credo. Olha o preço, 200 mil. Rabo quente amarelo, verde, laranja, roxo, rosa, que é até um rosa clarinho. Vermelho, azul e branco. Nossa senhora. Vai dar, tipo, mais de 5 milhões. Quase 5 milhões para a pessoa... É, em 5, basicamente aí, 5 e pouco, se tu for comprar a moto, mais as roupas. E outra coisa também, a pessoa que compra a moto, ela ganha uma camisa com a logo da Nagasaki. Para quem... Grande prêmio. Para quem gosta, né? Eu tenho a minha graninha aí, mas a minha graninha é na base do sufoco jogando. Então, eu não vou comprar uma moto de 2 milhões. E eu só uso... Eu tenho minhas motos e tal, mas eu uso aí duas no máximo. As outras é mais para brincadeira mesmo. Então, assim, para mim, passa partido. Do 2 milhões, quase 3 milhões na moto. Não dou, não. Bom, meus amores, então é isso. Essa daí foi a novidade do dia. O lançamento do novo veículo com o traje. Caríssimos, mas deve ficar bem bacana de noite, né? Que você deve passar assim, você deve ser visto à distância, né? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Beijos! Vem comigo! Tchau, tchau!